ONG CPMA, cursos únicos no Brasil, aprenda a consertar microscópios, óticas rígidas cirúrgicas, endoscópios flexíveis, autoclaves, balanças digitais e muito mais. Visite-nos, acesse o nosso site do endereço logo mais abaixo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti